É tudo verdade. Da onde será que vem essa obsessão dos realizadores, documentaristas, nessa busca pela verdade suprema e absoluta? Eu, pessoalmente, acho que a partir do momento que a gente liga uma câmera, que a gente tem um ponto de vista, que a gente edita, que a gente manipula imagens, nem tudo é tão verdade assim. É tudo verdade é o nome do festival de documentário criado pelo Amir Laback em 1996, que acabou se tornando o principal festival de documentário da América Latina. Esse nome é inspirado num filme chamado It's All True, do Orson Welles. Esse filme tem uma história curiosa e ele nem é um documentário para valer. O Orson Welles começou a fazer esse filme nos anos 40 e, por incrível que pareça, ele se passa no Brasil. A história é sobre um grupo de jangadeiros que vão até Brasília para lutar pelos seus direitos. O Orson Welles ouviu sobre essa história, que foi uma história real, e a ideia dele era fazer um filme refilmando essa representação com os próprios jangadeiros. O nome do filme ia se chamar It's All True porque era baseado numa história real, mas não era necessariamente um documentário, apesar de ser interpretado pelos próprios personagens que viveram a história. Enfim, no final das contas, um dos protagonistas acabou morrendo no meio das filmagens, e o filme nunca terminou de ser feito, assim como vários outros projetos do Orson Welles. O fato é que, em 1993, o filme foi finalmente terminado por outros cineastas. O Orson Welles já tinha morrido. No final das contas, ele é um filme híbrido entre parte documentário e parte ficção, e ele tenta remontar a história feita pelo Orson Welles. Erivelto Martins foi assistente do Orson Welles quando o Orson Welles veio ao Brasil. Ajudou muito. No final das contas, o que acabou se tornando It's All True é um filme híbrido, com parte filmada pelo Orson Welles e parte de um documentário tentando recriar essa história, dessa tentativa de se fazer um filme. Quando os repórteres perguntaram ao Welles o que o filme brasileiro seria, ele disse, me perguntou de novo, em seis meses. O fato é que, sobre verdade mesmo, o Orson Welles tem um outro filme muito bom, que é o F for Fake, em português Verdades e Mentiras. Que é basicamente um filme sobre fraude, falsificação e sobre a verdade. E esse filme foi terminado por ele e é uma obra-prima. Mas isso já é papo para um outro vídeo. Ainda no It's All True, em 1986, o cineasta brasileiro Rogério Sganzela fez um filme chamado Nem Tudo é Verdade. O que sucedeu em 1564? No Nem Tudo é Verdade, o Sganzela tira uma onda com a história do Orson Welles e faz uma mistura de chanchada com um documentário, usando um monte de newsreel, found footage, de mais um monte de material filmado pelo próprio Orson Welles. De súbito, surgiriam na tela imagens turísticas do rio, com a voz de Welles narrando ao estilo dos antigos cine-jornais. Após uma fusão, seriam vistas garotas de Copacabana apontando e olhando para o oceano. O filme é uma tiração de sarro dessa história toda. Agora, retomando a obsessão pela verdade, isso nos leva aos anos 60, na criação do Cinema Verité. O Cinema Verité foi uma maneira de se filmar criado pelo Jean Rusch. A gente já falou disso aqui no canal. E eu recomendo que você assista ao vídeo Uma Breve História do Documentário. A gente conta um pouco disso. O Jean Rusch queria fazer um tipo de cinema que mostrasse a vida como ela é. Muito inspirado no desiguavertório. O fato é que o Cinema Verité, ele também não estava assim tão de acordo com a verdade. Porque, como se você ver o nosso vídeo de Representando a Realidade, baseado na obra do Bill Nichols, você vai ver que o Cinema Verité, ele estava mais interessado em interferir na realidade, de certa forma. Ele queria provocar acontecimentos. Ele estava ali também um pouco como um provocador. apesar de usar muitas técnicas de cinema observacional. Mas, na verdade, isso nos leva ao Ziga Vertov, o inspirador do Jean Rusch para o Cine Verité. O Ziga Vertov, ainda nos anos 20, criou o Manifesto Kinoprávida, para justamente discutir a verdade. Ele chamava esses filmes-ensaios de filmes-verdade. E ele estava interessado em simplesmente filmar cenas do cotidiano de Moscou para tentar mostrar, através da sua câmera, como a vida era de verdade. Mas, enfim, o Ziga Vertov estava pouco interessado na beleza das imagens, sim, no que elas representavam. Claro que outros já vinham falando sobre isso, mas o Ziga Vertov é emblemático quando a gente pensa na tal da verdade e a busca pela verdade dos realizadores. E talvez venha daí a história do É Tudo Verdade. Até a próxima! E aí E aí E aí Tchau.